Seminário marca a abertura da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa da Assembleia Legislativa. Autoridades estaduais e nacionais participaram do evento. Políticas de incentivo foram os principais temas em discussão. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento apresentou um plano piloto de promoção para o setor capixaba. Os debates também vão contribuir para a elaboração da Lei Geral Estadual da Micro e Pequena Empresa em andamento no governo. A audiência pública debate os impactos ambientais da dragagem dos portos de Vitória e Tubarão. A iniciativa, proposta pela Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, reuniu na Câmara Municipal de Vila Velha vereadores, ambientalistas, sociedade e representante da Vale, responsável pela dragagem. Os moradores da Praia da Costa estão preocupados com o despejo dos sedimentos perto do litoral, o que pode gerar águas turvas e o desaparecimento de espécies. De acordo com a empresa mineradora, o processo estaria acontecendo dentro das normas ambientais e as praias não serão afetadas. A Comissão de Saúde da Assembleia debate os reflexos dos acidentes de trânsito na rede pública hospitalar. A Secretaria Estadual de Saúde mostrou um levantamento da evolução do problema ao longo dos anos. Os acidentados representam 60% das internações, provocando superlotação e aumento do gasto público. Campanhas de conscientização e mais rigor na fiscalização das leis de trânsito foram algumas das sugestões apresentadas pelos participantes. Nós estamos a cada dia rebanhando mais pessoas, as pessoas entusiasmadas com essa ação de educação do trânsito, de diminuição do trânsito. Com certeza, dias melhores nós teremos, porque isso é uma coisa que nós não podemos deixar esmorecer. Movimento Mulheres em Ação é apresentado na Assembleia Legislativa pela deputada federal, Rose de Freitas. O projeto, que vem sendo implantado em vários estados, busca capacitar e ampliar as oportunidades de crescimento e bem-estar social das brasileiras. Seção Solene marca os 50 anos da loja maçônica Fraternidade Universal Quinta, de Cachoeiro de Itapemirim. O evento foi proposto pelo deputado estadual conterrâneo Teodorico Ferraço. Ele destacou a importância da maçonaria para o desenvolvimento econômico e social do município, como o trabalho de assistência realizado pela Ordem à Instituição Casa da Menina. A entidade cuida de garotas órfãs ou em situação de risco e é mantida através das campanhas de doações promovidas pela loja maçônica, que mobilizam toda a sociedade cachoeirense. Comissão de Educação debate melhorias para o ensino capixaba. Superintendentes regionais da Secretaria Estadual de Educação participaram da reunião desta semana. Valorização dos profissionais, transporte e merenda escolar foram alguns dos assuntos debatidos. A partir das dificuldades levantadas por cada superintendência, os membros da comissão decidiram realizar visitas às regionais para estudar propostas e soluções. E as visitas da Comissão de Educação para sugerir melhorias no ensino estadual já começaram. A última foi em Colatina, no noroeste do estado. Pela Comissão de Educação que nós identificamos muitas necessidades dos alunos e também dos profissionais. Uma delas foi o constrangimento de não termos a merenda escolar para todos os alunos como era do pós-médio profissionalizante. Essa conquista está sendo comemorada pelos 16.257 alunos do estado do Espírito Santo. E essa demanda nasceu em Colatina. E aqui nós estamos retornando e anunciando essa conquista. Mas é nessa linha que a Comissão de Educação agora, a partir desse momento, vai trabalhar.